Olá, antes da previsão do tempo, eu tenho um pedido para fazer para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta e também compartilhe. Não se esqueça também de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A previsão é de chuva sobre o estado de São Paulo nesta segunda-feira. Risco para temporais isolados no leste do estado e também no sul de Minas Gerais. Por outro lado, o tempo fica firme em parte do estado do Rio de Janeiro e também no interior paulista. No noroeste do estado de Minas Gerais, os próximos dias serão nublados e com chuva persistente e volumosa. Os volumes previstos podem chegar aos 130 milímetros até o dia 1º de janeiro nessas áreas. Na região sul, áreas de instabilidade associadas a uma presença de cavado e frente fria deixam o tempo bastante instável no leste catarinense e do Paraná. No oeste do estado, o tempo fica seco, uma grande preocupação devido a pouca chuva dos últimos dias. Para você do nordeste do país, olha só, hoje o tempo fica nublado entre a Bahia, litoral do Aracaju e também Rio Grande do Norte. No Piauí e Maranhão, o sol aparece com força e temperatura sobe, mas os temporais se espalham ao longo do dia. Em Salvador, na Bahia, a chuva perde força, mas não para. O dia fica nublado e a temperatura um pouco mais amena. No norte, o dia hoje será abafado e quente em toda a região. O tempo fica nublado e com chuva a qualquer hora entre o Pará e também Amapá. Nas outras áreas, a clássica combinação de calor e umidade provocam chuva especialmente durante a tarde e a noite. Em Rio Branco, instabilidade associada a um sistema de alta pressão localizado na Bolívia vai provocar chuva com raios e rajadas de vento ao longo do dia. Na capital do Amapá, os próximos 15 dias serão de bastante chuva. Ela deve ganhar mais força entre os dias 1º e 3º de janeiro, com acumulados chegando a 20 milímetros em cada dia. No centro-oeste, apesar da chuva forte no leste de Mato Grosso e metade norte de Goiás, nas outras áreas, a influência de calor e umidade geram condições de pancadas bastante isoladas em Cuiabá e sul do estado de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, o tempo continua firme. Entre os dias 27 de dezembro e 3º de janeiro, uma janela de tempo seco deve favorecer a queda nos índices de umidade do ar e do solo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão de hoje vai para o Nelton Correia do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação, Nelton. E olha só, aí no Rio de Janeiro, a previsão é de alerta para tempestade com temperatura mínima. É de 20 e máxima de 35 graus nessa segunda-feira. Essa outra previsão vai para o Amarildo Trindade de Campo Mourão, no Paraná. Amarildo, agradeço também a sua participação. Olha só, a previsão aí é de chuvas, mas o dia continua quente com máxima amanhã de 38 graus. E você, também quer saber como fica a previsão do tempo aí na sua cidade? Então envie para a nossa equipe uma mensagem, o número é 67992647810. Estamos no aguardo, tá? Forte abraço a você, tchau, tchau.